Oi gente, hoje eu voltei com mais um vídeo sobre micos e perrengues que eu passei aqui nos Estados Unidos e minha filha... não foram poucos Vamos começar com o dia em que eu vi o meu rosto ideia de teladão Eu nem lembro se eu já contei ou não isso aqui no canal, mas vamos lá Isso foi na minha primeira família lá em Maryland Eu cuidava de um menino de 10 e uma menina de 2,5 E um dia eu tinha acabado de dar banho na menina e aí eu fui, levei ela pro quarto E a mãe tava em casa e ela foi, se juntou a mim E a gente tava lá, eu tava trocando a menina, botando a fralda, tudo Só que eu não tava falando, a mãe tava falando com a menina Então é como se eu não estivesse lá E aí o pai, ele tinha acabado de sair do banho, que eu tava ouvindo ele no outro quarto E eu acho que ele pensou que a minha rosto tava sozinha com a menina E veio a Léo Como Deus mandou Ele entrou assim... Sabe aquela coisa que vai em câmera lenta, só que só durou uns 3 segundos? Foi isso Ele entrou na porta, parou, olhou pra rosta, olhou pra mim e saiu correndo Ok Mas aí já era tarde, minha filha, eu ouvi tudo E aí depois o que que se faz? Nada, fica aquele silêncio constrangedor Minha rosta olha pra mim, eu olho pra minha rosta e a vida segue Claro que o assunto nunca surgiu na casa Também nessa família aconteceu uma outra situação Quando eu tava nessa família, meu carro foi rebocado E a minha rosta teve que ir lá se encontrar comigo pra poder retirar o carro, né? Isso eu conto tudo num vídeo diferente, eu vou deixar ele aqui em cima, é só você dar uma olhadinha Depois que tudo foi resolvido, a gente tava indo embora E a minha rosta ficava me oferecendo pra um atendente que era um velho feio, desculpa, era isso Ela ficava falando de mim, que eu era do Brasil, que eu tava fazendo intercâmbio, blá 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 E eu lá, só no cantinho ali, morrendo de vergonha E aí no final, a minha rosta saiu com o carro dela e eu logo atrás, o cara veio na minha janela E falou que ela mandou ele vir aqui, dar o telefone dele pra mim E falou, ah, me liga, me liga, me liga Só troquei olhares lá, passando a minha janela, a janela do cara da minha rosta para os olhos dela Outra situação que a gente passa aqui, que eu não sei muito bem o que fazer Quando a gente conhece uma pessoa nova e vai cumprimentá-la Principalmente se essa pessoa for americano ou, na verdade, qualquer outro país que não seja o Brasil Porque brasileiro, quando conhece uma pessoa nova, a pessoa dá um aperto de mão, um abraço, um beijo Já tem aquela relação íntima, entendeu? E, assim, em muitos países isso não acontece, e aqui nos Estados Unidos isso não acontece A pessoa só dá um abraço na outra, um beijo, se já se conhece há muito tempo É da família, é o seu marido Se não, minha filha, é o apertinho de mão e olha lá Então, comigo sempre acontece A pessoa me apresenta para um desconhecido E eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu ofereço a essa pessoa Juro, assim, naquele momento eu passo milhão de coisas na minha cabeça Como eu vou cumprimentar essa pessoa? Ah, foi Opa, e aí? Toca aqui Deixa que eu toco sozinha É, minha filha, a opção não falta O negócio é você escolher a opção certa No meu caso, eu descobri o meu jeitinho de dar oi E é o seguinte A pessoa me apresenta, né, o desconhecido E aí eu já chego Olha, eu sou do Brasil, então no Brasil a gente dá abraço Só com esse gesto a pessoa já aprende que você é estrangeiro Que você não conhece a cultura E que você dá abraço, então, entendeu? Porque abraço, gente, fica demais Por último, foi um mico que eu mais paguei sozinha Mas poderia ter sido pior Pra quem não sabe, eu tenho fobia de aranha Assim, tipo, rola na minha família isso aí É um negócio louco Aranha, tipo, não é comigo Eu consigo lidar com rã, com sapo, com... Só Mas aranha eu não consigo nem enxergar perto Então um dia eu tava no quarto E era a época de Halloween Já era tarde da noite Eu usei o banheiro e fui pro meu quarto Quando eu entrei no meu quarto Eu vi uma aranha Pra mim, assim, enorme Mas era assim, eu não sei o que é desse tamanho Mas era tipo aquela... Ela é preta, grossa E aí eu congelo Eu parei na porta E aí o grito vem internamente, assim Não precisa nem sair Tá aí aquela coisa, aquele momento Que um segundo para no universo E aí você fica ali olhando pra ela Olhando pra você Você não sabe o que fazer Eu não sabia se eu corria Se eu pulava Se eu gritava Se eu... O que que eu fiz? Subi na cama Porque, claro, né? Se você tá na sua cama Você está protegido de qualquer mal do universo E aí parei pra pensar O que que eu faço? Mandei mensagem pra um grupo da família Lógico Falei O que que eu faço? Meu Deus do céu Eu não consigo sair da cama Eu tô paralisada Eu não sei o que que eu faço E aí já louco Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Eu comprei um negócio de veneno Assim, desse tamanho Porque eu já sabia Que ia parecer bicho esquisito Eu falei Não, bicho esquisito Eu já dou uma evaporada de veneno ali E não preciso nem chegar perto E nada da minha família falar Eu sei que eu peguei o veneno, né? De cima da cama Assim, conquistindo ao máximo Pra não ter que chegar mais perto Do que o necessário Eu espirrei Nossa, três litros de veneno Em cima daquela bicha E nada Ela não mexeu o músculo Aí eu falei Ful Pronto Achei a única aranha radioativa Do universo Aranha exterminadora do futuro Que veio pro meu quarto Só pra me aterrorizar E aí o meu pai respondeu Aí eu liguei no Skype Pra eles Fiquei no Skype Eu falei Mas pai Eu acabei de jogar Três litros de veneno Nessa aranha Lá e tá lá parada No mesmo Tá isso Você tem certeza Que são aranha Tá isso E eu falei Mas Acho que eu não sei O que é que é uma aranha Olha, passou Acho que uns 10 minutos Eu falei pro meu pai Olhando pro meu pai Olhando pro meu pai E eu lavo Tentando descobrir O que eu fazia Eu não queria mais chegar perto Não queria mais lidar Com aquela bicha Eu queria chamar o meu rosto Eu queria Eu falei pro meu pai Pai, eu vou lá em cima Chamar Porque eu não sei Eu não sei o que fazer Eu não quero lidar Com esse negócio Não vai dar certo E o meu pai Não, não, Thaís Vai lá Cutuca Cutuca E aí minha filha Começou a dança do cutuca Porque eu da porta Com a vassoura aqui E aí Sabe aquela coisa que você não sabe Fica assim Eu não cutuca 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 Depois disso Eu sei que a bicha Ainda não se mexeu E aí Estou eu cá Com meus botões A pensar Nossa, a aranha Quando tá morta Normalmente ela tá De cabeça pra cima Então Essa aranha Ela tá Meditando O que que tá acontecendo Que ela não está se mexendo E aí meu pai Thaís Você tem certeza Que é uma aranha Thaís Você tem certeza Que é uma aranha Você tem certeza Que Como eu não soubesse O que que fosse Uma aranha Não era uma aranha Era uma aranha Só que Eu lembrei Que era Halloween E aí O que que acontece Minhas crianças Trouxeram muitas coisas De Halloween Para casa Doces Enfeites Aranhas falsas Sim gente Era uma aranha de plástico Que eu estava A meia hora Da minha vida Tentando assassinar E não estava acontecendo Agora você imagina Se eu tivesse ido Acordar o meu rosto Eu estava Há pouco Nossa Se não fosse meu pai Eu teria ido lá em cima Acordar o meu rosto Pra ele matar Essa aranha Quando simplesmente Não estava conseguindo lidar Com a bicha Não adianta Então esse mico Poderia ter sido muito pior Porque ele teria ficado Pé da vida Se eu tivesse acordado ele Com a joanade de plástico Então é isso gente Esses foram meus micos Perrengues Loucuras Que eu passei aqui Nos Estados Unidos Se você não viu A parte 1 Que eu fiz desse vídeo Eu vou deixar ali Aqui em cima Ou aqui Eu não sei onde é Mas vai lá assistir Se você gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos E deixe aqui nos comentários Os micos que você passou Já Não precisa ser aqui Nos Estados Unidos Mas vamos ir né E é isso gente Curta as minhas redes sociais E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau